Era um baiano Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró E esses velhinhos de hoje E dos setenta já passou É avião que não levanta a voo Porque a hélice já entortou Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró E essas velhinhas de hoje E dos setenta já passou É avião que não levanta a voo Porque a turbina já estou Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um coco só Era um baiano dançando o forró E essas mulheres casadas Que não gostam que não gosta da voo Que não gosta dos maridos Que não gosta dos maridos É avião de dois motores Um é do bom, o outro é do sábio Era um baiano, dois coqueiros, um pouco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um pouco só Era um baiano dançando o forró E esses mocinhos de hoje Que não gostam de mulher É avião que não levanta a voo Quando levanta é de marcha Era um baiano, dois coqueiros, um pouco só Era um baiano dançando o forró Era um baiano, dois coqueiros, um pouco só Era um baiano dançando o forró